Olha o que a Tani vai fazer! Olha o que ela vai fazer! Minha mãe me mandou ir embora de casa, moço. Sério? Juro, minha mãe me mandou ir embora de casa, e aí eu não tenho pra onde ir. Não teria um cantinho na sua casa pra eu ficar, não? Que isso, meu? Eu fico lá pelo menos uma semana. Tá, eu moro logo ali, vamos lá então. É, você mora aqui perto? Moro, moro ali perto. Ah, que bom, porque aí... E aí, cachorro? Agora, agora, agora. E aí, moleque doido, caramba! Você sou eu, Paulo! Caraca! É isso aí, ó! Moldou, hein? Moldou, eu vou ser, Ian. Gostou? Não falo, não. É, cola aí, mano, você tava aqui até agora, cola aqui. Eu vou morar na casa dele, ele acabou de me convidar pra eu morar na casa dele. Você sempre foi artilheiro lá no time. Mas você não falou que eu... Mas você falou pra mim que você mora ali? Você não falou que eu ia morar ali com você? Boa tarde. Você mora aonde? Moro até Cuba. Moço, tô desesperada. Tá escurecendo já. Você não quer me ajudar, não? Me dá um cantinho na sua casa pra eu ficar. Minha casa? É, um espacinho pra uma semana. Nem isso. Calve, cachorro louco! E aí, paulão! E aí, troca! Ô, moleque, e aí? E aí, o que você achou? E aí, aquele futebol? Largou nós mesmo lá, na vila? Meu, larguei. Não dá pra ficar lá, não, cara. E aí, arrumou alguém? Você tá bonito, hein, moleque? Então, arrumei ele agora. Vai me levar embora. Calma aí. Você não vai me levar embora? Você falou que você mora em Carapicuíba? E aí, cachorro? Como é que você tá? Mas ficou bom, não ficou? Não ficou da hora. Você tá gostoso, hein, moleque? O que foi? Você tá aí, desenrola a ideia. Você fala aí. Você falou... Eu? É o nome dele que é paulão? Você falou que vai me levar embora. E agora? Você tava de ideia até agora, mano? Roto, me ajuda uma coisa. Deixa eu te falar. Minha mãe me mandou embora de casa. Eu tô desesperada. Tá escurecendo. Eu preciso de arrumar um cantinho pra ficar. Não teria um cantinho lá na sua casa pra eu ficar, não? Tem. Tem? Então, vamos. Ah, moleque doido. E aí, paulão? Oi! Caraca! Como é que você tá, moleque? E aí, mano? Que cirurgia essa daí que você fez? Ficou bom mesmo. O bagulho ficou bom. Como é que tá? E aí, paulão? Panidade, né? Tá jogando bola ainda? Não, parei. Parei de jogar bola. Tô indo morar com ele agora. Ah, é? É. Tá com ele nesse domingo! Ele acabou de me chamar pra ele. Show, Kleber, show! Você não pode morar comigo? Você não pode morar comigo? Aonde quer que você mora pra lá? Vamos? Vai lá, paulão. Abraça, hein, paulão. Fica com Deus aí, hein? Então... Depois a gente marca aquele churrasco lá pros caras. Vamos lá. Vamos? Vamos? Você vai morar comigo? Vamos? Vamos? Lógico que sim. Vambora. 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 Vambora.